Olá, sejam bem-vindos ao vídeo 1 do curso de extensão a pintura renascentista e maneirista nos museus. O vídeo trata do acervo da arte renascentista na galeria UFISI, em Florença, na Itália. O estilo gótico internacional durante o século XIV se mistura aos estilos românico, bizantino e sarraceno. Gentilho de Fabriano representa o período final do estilo gótico internacional, um estilo que representa o gosto da corte, com figuras alongadas, ricamente vestidas. A técnica desse período é a têmpera aplicada sobre painéis de madeira. Estes adornados com molduras ricamente trabalhadas e douradas. Entramos no Proto-Renascimento Os florentinos Simabue e Gioto se afastam da tradição pictórica bizantina e do gótico internacional, iniciando o novo período artístico. A partir do século XIV, o artista conquista espaço, assina suas produções e trabalha em grandes encomendas. A obra dos artistas Dútil e Simabue é relacionada à estética bizantina, extremamente rígida e marcada pela tradição mística. Gioto substitui as formas góticas e bizantinas pelo naturalismo na pintura dos afrescos. O artista é conhecido como fundador da arte renascentista na Itália e responsável por criar o elo entre o Renascimento e a arte gótica e bizantina da Idade Média. Entre os grandes nomes do início do Renascimento encontram-se os italianos Fra Angélico, Masácio, Paolo Cello, Fra Filippo Lippe e Piero della Francesca. Fra Angélico é considerado um dos grandes artistas da pintura renascentista no início do século XV. A maioria de suas obras são afrescos, ou seja, a técnica da pintura em as paredes ainda úmidas. Os artistas italianos, do início do Renascimento, buscam estudar a anatomia, a perspectiva e o volume das formas. Nas obras de Masácio e Uccello, o espaço é projetado e cientificamente definido. A luz e o claro escuro delineiam o volume, os corpos e o ambiente circundante. Nessa obra, Uccello utiliza suas pesquisas vinculadas principalmente à perspectiva e ao escurso. A obra de Fra Filippo Lippe e Fra Angélico é marcada pela figuração naturalista e profundamente religiosa, ligadas e marcadas ainda pela antiga tradição mística. Filippo Lippe, monge por muitos anos e amante da Freire Lucrécia, o artista se afasta da vida religiosa. Figuras delgadas e elegantes, roupas e cabelos esvoaçantes, suprema atenção ao desenho. Pai de Filippino Lippe, outro grande artista, primeiro mestre de Botticelli, Filippo é definitivamente um dos mais importantes pintores desse início do século XV. A obra de Lippe apresenta perfeito equilíbrio no emprego das cores e nos motivos decorativos. As figuras apresentam movimento, elegância, alegria, enfim, uma grande variedade nas ações e nos contrastes coloridos. Piero della Francesca desenvolve uma pintura pessoal e solene, misturando formas geométricas e cores intensas. A obra de della Francesca é reconhecida pelas figuras tratadas como simples volumes, com uma técnica rigorosa. O exemplo é esse retrato do Duque e a Duquesa de Urbino. Difusão da pintura renascentista no início do século XV. Os artistas europeus consideravam a arte renascentista italiana um modelo ideal a ser seguido. A arte flamenda do início do século XV era voltada a motivos religiosos no estilo realista. Um dos maiores artistas desse período é Roger van der Weyden. A obra, plena de emoção de van der Weyden, foi muito apreciada no período, não só por artistas flamengos, mas também por artistas italianos. No próximo vídeo, veremos a parte 2 do vídeo 1 sobre a galeria Uffizi. Continuaremos com a pintura renascentista italiana do século XV. Fim 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 F